Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho Hoje nós vamos fazer umas coisas um pouquinho diferente Um pouquinho diferente, um pouquinho diferente em nada Não, 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 calma Então, vocês estão ligados nessa minha farminha de XP aqui? Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo sobre uma farminha de XP muito boa Que é essa Porém tem um problemão nela, horrível Ela demora muito Eu tenho que esperar essa farm de bambu crescer tudo Pra quebrar, pro carrinho levar pra cá Pra usar de combustível pra esquentar os cacos Não tá dando conta O cacos tudo tá crescendo mais rápido Olha que cacos geralmente demora anos E daí, quando acontece isso Vou mostrar pra vocês, ó Quando eu travo aqui a fornalha, pá Eu venho aqui e pego Daí, ele dá XP Eu não sei quando você levantava Ele me dá XP de tudo que esquentou nessa fornalha Então, tipo, se esquentou isso tudo Ele dá XP disso tudo E mais do item daqui, ó Agora não vai dar de nada quase, ó Viu? Basicamente, essa é a farm Até aí é uma farm bem fácil de fazer, né? Ela tem um problema Demora muito Eu aprendi a deixar ela muito rápida e eficiente Calma, é surreal de OP Vocês não tem noção Só tem um problema Eu tenho que fazer ela logo Porque do jeito que tá as coisas Eu vou ter que quebrar um chunk na mão Pra quem não sabe do que eu tô falando No vídeo de segunda-feira Que foi o que eu fiz a trollagem com o Delete Eu falei que se o vídeo batesse 3 mil likes Eu ia quebrar um chunk inteiro na mão Tá perto de bater No momento que eu tô aqui gravando isso Tá com 1.500 likes Eu não sei se vai bater Então, se você quer quebrar o chunk na mão Vai lá, né? Enfim, pra quem não entendeu Todo vídeo Eu peço pra algum inscrito comentar alguma cor Dessa vez foi esse banho que tá na tela Ele comentou pra fazer o lilás Que no caso é o rosa Eu coloquei aqui Parece chiclete, de verdade Parece aquele sorvete de chiclete, sabe? Não, eu não entendi Mas tô compreendendo Coloquei até no cachorrinho dessa vez Quem sabe eu comece a pintar as ovelhas também, né? Não sei Enfim, comenta a cor aí E um dos motivos de eu não ter feito essa farm até agora É que pra fazer ela eu preciso de gelo azul Como vocês estão vendo aí Existe 3 tipos de gelo O gelo O gelo compactado E o gelo azul Se eu não me engano são esses 3 Se eu tiver errado, desculpa De qualquer forma Pra quebrar gelo Tem que ter toque suave Eu tenho uma pá Só que demora muito Então eu fiz uma picareta Só que como vocês podem ver Ela tá só o pó, né? Eu fiz uma farm de pés, cara Isso que é legal dessa série Tudo tá se completando Cada coisa tem utilidade pra outra Eu tenho uma separada aqui em off E eu já tenho um livro de durabilidade 3 E um de remendo Então vamos lá juntar 4 E aqui ficou Ah, foi de boas Quebrou a bigorna, nossa Bom, e pra quem não sabe Com remendo a picareta Ela repara quando eu ganho XP Então ela basicamente é infinita E tem durabilidade 3 Que vai ajudar muito Enfim, vamos pegar gelo Que eu sei que isso demora muito Então vamos adiantar nossa vida, né? Porque eu tô ligado que essa farm Gasta muito gelo Eu não sei se aqui já tem aquele gelo azul Deixa eu ver qual que é esse daqui Gelo compactado Como que eu sei se é o gelo azul ou compactado? Esse aqui é o gelo normal Que é o mais transparente Mas porque eu sei Que o gelo azul Usa 9 gelos compactados Então se eu tivesse o jeito De pegar só o gelo azul direto Isso é bom, né? Opa, opa, opa Acho que isso daqui é gelo azul É Tá, foi rápido pegar Já pegamos 50 Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Iiii... Até que foi Foi mais fácil do que eu imaginava Bom, enfim A gente precisa de uma shulker box, né? Também vai ser bom Tá, vamos começar a pegar Alguns dos itens que a gente vai precisar pra farm Eu entrei no meu mundo criativo Que eu fiz os testes Pra saber como que faz essa farm Que por cima Eu aprendi a fazê-la em uma live Só pra membros, mano Então se você quiser Se virando membro aí Fica de olho na comunidade do canal E no discord pra membros Que eu apareci nem na tela É discord.gg Barra lggj Eu avisei lá E eu fiz uma live Nessa live eu fiquei testando Coisa de redstone Pra conseguir fazer essa farm E tudo mais E eu fiz junto com os membros, ok? Então, o meu canal não faz um trilhão de views Então se o membro é um jeitinho De ajudar o canal a se manter E apagar o editor Eu vou ter que usar, beleza? Então, se algum dia Eu tiver muita, muita, muita view A gente pode fazer uma live pra todo mundo Beleza, galera? Chega de papinho, né? Vamos pegar os itens da farm Eu anotei aqui, olha, galera Pop, 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 pop Pop, 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 pop Agora eu vou entrar no mundo criativo lá Eu vou ver como que faz a farm Porque eu não sei Eu não consegui decorar E daí a gente já faz, ok? Ah, e deixa o like aí Não é só mais tendo mil likes De todos os vídeos Então vamos tentar manter essa meta Eu decidi passar no cutinho dos inscritos rapidão Pra ver no que dá, né? Enfim, hoje eu coloquei bastante nome Eu coloquei o da Ana Beatriz E do Felipe Bicudo Eles são muito fofinhos Obrigado por comentarem Eu também coloquei o do El Humilde E do Gangster MCPE Valeu por mandar o canal pro amigo, mano Também tem o Carlos e o Luciano Eles são fãs do canal Então obrigado por assistir, maninhos É nóis Tá E também tem o Mano Shiro E ele fez uma aposta com a Jinx Que se eu colocasse o nome deles Ele ia pagar o sorvete pra ela Então, ó Quero ver, hein? Manda no meu Instagram e a frente, hein? Dá pra parte dos membros? Por falar nisso Vira membro aí É só dois contos, pô É sério, é um jeito muito bom de ajudar o canal Então tenta virar esse possível, tá bom? Ó Hoje eu coloquei dois Porque tá aparecendo mais membro no canal Eu coloquei o Mano Lucas Oliveira e o Corvo Lembrando que se você tá perguntando Por que você não apareceu ainda É que eu gravo o vídeo Mando pro editor Ele me entrega e sai no outro dia Então se eu gravar hoje O vídeo só sai daqui dois dias, ok? Então calma, 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 beleza? Então tá Vamos continuar pro nosso projeto de hoje Mas então Eu tava pensando em algum lugar legal Pra eu fazer a nossa farm de XP nova E eu pensei Ah, por que não aqui? Aqui é o lugar perfeito Então eu vou quebrar essa farm aqui inteira Porque ela não tem mais utilidade E eu vou fazer isso Sem falar que Essa farm de comida tá rendendo demais Pra vocês terem noção De como ela tá rendendo demais Os carrinhos tão enchendo Eu vou mostrar agora pra vocês Ó, consegui pegar quase tudo, eu acho Peguei Os carrinhos estão enchendo de itens Eu vou ter que até desligar ela daqui a pouco Pra falar nisso Enfim, acho que a gente não tem escolha Então vamos quebrar aqui, né? Tá, 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 tá Você é retardado por acaso? Quebrei Agora, vamos começar essa marcação Deixa eu aproveitar esse bloco aqui já E eu sei que marca várias áreas Vamos fazer um tamanho bom Que é 5 por 4 Então ó Tá, pronto Ó, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Fácil, né? A gente deveria ter que subir 5 de altura também Então ó Vamos subir aqui 1, 2, né? 3, 4, 5 Só pra gente saber Esse é o tamanho de uma das minifarms Pra ser mais rápido Vamos fazer 3, tá bom? Tá, pronto Fizemos 3 Bem facinho, né? Agora se a gente começar o sistema Dessa vez Eu vou fazer junto com vocês Porque é muito fácil De verdade Tá, a primeira parte É bem fácil A gente vai vir aqui Contar 1, 2 No terceiro a gente quebra esses dois aqui Colocar um bloco pra auxílio A gente coloca um pistão aqui A gente vai colocar um pistão com slime virado pra cá E outro pistão virado pra cá Bem fácil, não é? Aqui a gente vai quebrar Por uma tocha de redstone Aqui a gente quebra também Põe outra tocha de redstone E imita aqui Ó, pistão normal Pistão com slime Pistão normal Só isso Fácil, né? Tá, pra ficar mais fácil ainda Vamos colocar uma redstone aqui E outra aqui Também ainda tá muito fácil, né? Opa, não, não é que não Ô gente, na boa Eu falei que é a coisa mais fácil do mundo E eu consegui errar Beleza Eu não acredito no que eu ouvi Tá, a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui Ó, bem aqui Vai contar um bloco Vai por um pistão com slime Vai colocar um bloco de apoio aqui Vou colocar essa madeira Aqui a gente bota outro bloco de apoio Outro bloco de apoio E os pistões com slime É um bloco pra frente Tá, pra quem não entendeu Lembra que a gente colocou os pistões com slime no meio? É só paralisar um bloco pra frente Quebra essas duas madeiras aqui Coloca as duas redstone aqui A gente vai pegar um observador E deixa eu ver aqui A gente vai subir aqui em tudo Vai colocar o observador na redstone Assim a carinha dele vai ficar pra baixo Até que tá fácil, não tá? A gente vai vir aqui Vai colocar um bloco de apoio aqui E aqui a gente coloca um pistão normal virado pra cá Se alguém não entendeu até agora Eu vou fazer bem passinho pra vocês Ó, eu vou pegar uma alavanca Ó, isso aqui é o sistema Vamos fazer com bambu pra vocês verem, tá bom? Ó, a gente vem aqui atrás agora Eu vou colocar uma alavanca Pode ser nesse bloco aqui Errou Aqui, um outro bloco aqui E eu coloco um bambu aqui Daí eu tenho que puxar mais um bambu pra cima Porque o bambu, ele só funciona quando ele tá grande Pra quem não entendeu Agora eu coloquei um bloco aqui no centro Coloquei mais um Coloquei dois bambus Porque se eu colocar um bambu só Quando você coloca um bambu, ele fica assim Então tem que ser assim, olha Pra ficar dois E o bambu? Até agora tá tudo fácil A gente vai vir aqui Vai ativar Vai desativar Ah, tá Beleza, desculpa, galera A primeira terra tem que tá do lado desse sistema aqui, tá bom? A gente vai colocá-la aqui Se der tudo certo, vai ativar esse pistão, ok? Vem, agora a gente vem Ativa a alavanca Ah, verdade Tem que pôr um bloco de apoio aqui atrás também, olha Atrás desse pistão que não tem nada A gente tem que colocar um bloco de apoio, tá? Você coloca um bloco de apoio aqui Um bloco de apoio aqui no meio E aqui não Aqui você coloca aí atrás do bloco Aqui é um pistão com slime, ok? Daí quando a gente ativar Ele vai ficar indo e voltando, olha E olha como gera rápido Olha aqui Tem um pack de bambu Bom, e como vocês viram Gerou um pack de bambu No tempo que eu demorava pra, sei lá, conseguir dois Então agora a gente tem que replicar isso daqui, tá bom? Ok, ok, ok Eu recriei a máquina Só que eu coloquei areia e cacto Porque eu descobri na live de membros Que também funciona com areia Eu pensava que a areia ia cair aqui Fazer a física aqui da tocha Mas não, ó Vou colocar aqui Vou vir aqui na alavanquinha Pá, vou ativar Um cacto Ó, dois O cacto demora um pouquinho mais Só que vocês viram que nasce bastante ainda É bem surreal Então, agora se a gente fazer a terceira farm Pronto, ó Eu fiz até com a cana-de-açúcar Que usa água pra vocês verem como não bugar nada Pronto Se tiver tudo certo agora Quando eu ativar essa alavanca Vai começar E ó, eu não tenho nenhuma cana-de-açúcar Tá bom? Vamos ver então Vamos ver quanto que gerou em 20 segundos 10 canas em 20 segundos É uma cana a cada 2 segundos, basicamente Então a gente vai fazer com o cacto Isso daqui tudo E o combustível a gente vai fazer de outra forma Muito legal, né, gente? Adorando fazer isso Eu também Tá bom O combustível usa 3 blocos de slime 1 bloco de redstone 1 observador Pera, eu não lembro o que usa, gente Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É muito fácil de fazer Só que a gente vai precisar de gorgane Então eu vou ter que voar até o nosso belma de coral Então é rapidinho A gente já volta Pronto, tamo aqui Tem que achar umas gorgânias Isso daqui é uma gorgânia, eu acho Deixa eu ver Ó, gorgânia de fogo Eu preciso de uma gorgânia de cérebro Ah, é a rosinha Tem que pegar uma sozinha então, galera Uma 5 tá bom Ainda mais porque dá trabalho pegar essa toda vez Lembrando que se não me engano Só dá pra pegar isso aqui com toque suave Nossa, vamos explorar? Cara, eu não vou recusar esses ferros não Tô precisando Tá bom, vamos pra casa então, vai Pera aí, só que isso aqui Opa, tudo bom Hum, eu tô longe? Tá, eu vou olhar esse tesouro Calma, fiquei curioso Uh, golfinho Cola aí, me dá boost Me dá velocidade Aqui O mapa da Tóia Nute não Me levou pra outro bar Vamos ver O mapa da Tóia Nute não Me levou pra outro bar Tá bom Pegamos as gorgânias de cérebro Agora é só deixá-las mortas Pra fazer a farm Mas vamos agilizar Fazendo já a maioria das coisas Aqui, rapidão Tá bom Eu dei uma olhadinha lá no mundo de cópia E eu aprendi como que faz Eu vou colocar um bloco aqui Aqui eu vou colocar Eu vou vir aqui Eu vou colocar um pistão com slime virado pra cá Eu vou vir e colocar um bloco, um bloco Quebra esse aqui Eu coloco um aqui Eu tenho que subir aqui Aqui Coloco outro bloco aqui Eu coloco um observador com essa parte virada pra cá Aqui eu vou colocar uma gorgânia Já já ela morre, quer ver? Pega rapidão aqui Duas lãs Faz um carpetinho Plim Agora a gente bota um carpetinho aqui em cima da gorgânia Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui E na hora que eu ativar vai começar a duplicar Ó, tá aqui Pronto Pra ser sincero, eu não sei muito bem como isso funciona Mas duplica Bom, vamos deixar a travada aqui Esse daqui é o simples e fácil duplicador de carpete É só isso Ele dá bastante carpete Só que eu não sei se é suficiente Então eu vou fazer mais um dele só Então eu vou pegar um pouquinho mais de slime block lá Mano, não Mentira que tem uma vaca na forma de slime Não, 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 não Tadinha Sai, miga Pronto, você tá livre Tadinha, gente Aqui, pronto Vamos tomar o sopado de suspeito Vamos ver o que vai dar Eu acho que vai dar velocidade Cegueira Errei, feio Peguei 27 slime balls Pra fazer três blocos Coloco um bloco de slime aqui Coloco outro pistores aqui Coloco um, dois, pula aqui Volta aqui Vira esse bloco daqui também que tava errado Coloca aqui Olha como o cara é inteligente, galera Bota um outro aqui Bota um outro observador aqui Vem aqui, bota Coloca a gorgânia primeiro, né Coloca uma gorgâniazita aqui E outro negocinho aqui Pronto Tá feito o sistema Agora é só literalmente colocar gelo seco em tudo Porém, enquanto eu faço isso Eu queria um pouco de cana de açúcar Então eu vou deixar farmando cana de açúcar, ok? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, passou um dia Eu, eu mudei tudo Bom, é tudo que eu ensinei pra vocês Só que eu deixei mais prático, ok? Bom, primeiro que a farm aqui tudo Eu vou trocar pra cacto aqui Eu passei gelo em tudo Eu fiz uma correnteza que sempre vai fazer a gente cair pra cá De querendo ou não Daí daqui a gente vai pra cá Que vai cair num buraco Eu já mostro isso Eu coloquei bloco aqui nessas partes todas Pra não ter problema Eu já espalho cacto por tudo Eu tenho cacto aqui no inventário? Não Tá, já já eu espalho cacto Quando tudo cair, vai lá pra baixo que vai pra outro sistema Bom, lembra esse simples duplicador de carpete que eu fiz aqui? Eu recriei ele ali do lado Só que eu expandi dois pra cada lado Porque pra quem não sabe Um slime block afeta o outro Então dois pra cá, dois pra cá Fui lá, peguei mais... Esqueci o nome desse negócio E coloquei aqui Cinco pra... Cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui Refiz tudo Fiz outra correnteza de água E eu tampei aqui tudo com vidro Só nesse daqui Porque esse negócio joga os carpetes muito longe Vou colocar cacto em tudo E a gente vai botar pra funcionar Lembrando que eu ensinei vocês a fazer tudo É só vocês replicarem Tipo, fazendo o quanto mais vocês quiserem E espalhar tudo, tá bom? Sem falar que também tem um outro vídeo Que eu já mostrei as outras coisas Que vocês podem ter dúvidas Ok, eu coloquei uns vidros aqui também Que tava atrapalhando Só pra avisar Bom, eu fiz um mini circuito Que ativa todas as coisas ao mesmo tempo É bem simples na realidade E vamos ativar aqui Eu abaixo o som do mine também Que tava meio alto Tá, tá gerando o cacto aqui Tá gerando em todos eles Tá, vamos lá embaixo ver Lembrando que o meu FPS pode ficar um pouco baixo Nessa hora Porque esse negócio é meio pesado, tá galera? Bom, aqui é o sistema que eu fiz Pra vocês entenderem O cacto cai aqui Que ele passa por todos os funis Eu queria saber em qual que ele tá parando Ah, ele tá vindo aqui nesse Ah, eu fiz errado aqui, ó Que legal, galera Fiz errado aqui, galera Eu tenho que mudar esse funil aqui Bom, enfim É um sistema que ele vai fazer Passar por todos os funis De um a um Depois que ele encher tudo A gente vai fazer o de combustível Eu vou mostrar pra vocês Oi, oi, oi Pronto, tá Fiz algumas alterações Eu fiz um sisteminha aqui Que eu quero mostrar pra vocês Quando esse funil tiver Mais ou menos uns 4 packs A redstone dele vai chegar até aqui Que vai inverter essa tocha Que vai desligar aqui Que vai desligar aqui também E daí vai desligar esse trilho Então quando tiver 4 packs O trilho desliga Daí começa a passar itens pro baú Eu acredito que isso vai funcionar Eu ainda não testei E daí quando não tiver 4 packs aqui Pelo menos o baú vai ficar indo e voltando Eu mudei todos os funis Pra ficar funis certos também Pra poder passar o trilho E passar os itens certos Não tava passando Vamos lá ativar a forma de cacto E vamos testar Ah, vamos deixar aqui Assim ainda Ó, vamos colocar 4 packs aqui Vamos ver quando voltar Ó, então olha aqui Tá descendo itens pro baú Ó, tá descendo, tá descendo, tá descendo E quando chegar no limite mínimo Ele vai desligar Eu acho que já já acontece isso Tá, vamos agilizar o processo Tá, finge que acabou Ele vai ir e vai voltar Tá deixando o item em todos os lugares Tá deixando 2 itens por lida e por volta Ele vai ficar espalhando o item por tudo Tá, por enquanto tá certo A primeira parte da farm tá certa já Deixa eu colocar esses setos dos cactos aqui Agora a segunda Acredito eu que Agora eu só tenho que fazer o seguinte Eu vim aqui Boto um bloquinho aqui Uma alavanca aqui Ativo Depois eu desativo Tá, eu consegui fazer dar certo galera Tá, é o seguinte A gente tem que dividir em 2 Pra fazer 2, 2, 2, 2 Lá e lá Vem aqui, ativa Vamos ativar todas Agora vai funcionar galera Pode ficar tranquilo Isso tá dando muito lag Porque eu liguei a farm de cacto junto Pronto Essas daqui vão funcionar logo Ele cara que eu já tinha testado Essas daqui não Ah, faltou um observador nessa Bom, isso dá muito lag Mas tá duplicando o carpete Tá duplicando o cacto lá embaixo Vamos ver se tá indo aqui Bom, ele tá espalhando o carpete por tudo Já espalhou até aqui agora Tá, pronto Finalmente Terminamos totalmente essa farm Aquele sisteminha de pegar os itens Aqui pelo hopper Eu já ensinei vocês Já mostrei aqui Daí vai desativar Blá, 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 blá Que nem agora fez E o sistema do duplicador É aqui ó Ele vem Faça uma correnteza por tudo Que depois ele vai passando aqui ó Por tudo Tem uma falha nele É a seguinte Ele só para pra passar itens Nessa ó Tipo, aqui tá desligado né Ele só vai começar a passar pra cá Quando aqui encher E os cinco funis daqui também encher Ele passa pra cá ó Vai esperar encher os cinco funis ali de trás Deu ó 64 Só quando encher aqui Que ele vai assim dessa daqui Fiquem vendo Bom, e o problema é que aqui Usa muito mais Porque vai usando de todas Enfim Você pode espalhar como você encher melhor aqui De qualquer forma Ele só vai ativar uma fornada Depois que ativar a anterior Então ó Já tá nessa daqui Parte legal é a seguinte Eu deixei um baú aqui em tudo E eu espalhei repeater por tudo Então quando eu travo um Eu travo outro Aqui já esquentou 14 Eu vou travar aqui Eu vou esperar vir E olha minha XP como vai subir Subiu um pouquinho Porque eu deixei passar nem 15 itens Mas o interessante disso daqui É uma farm que você deixa Por exemplo Uma noite ligada Ou umas duas horas Gente isso aqui tudo Acho todos os baús Deixa eu ir lá pra fora Enfim Esse é aquele tipo de farm Que você deixa rodando Pra você ter coisas no futuro Ele é mais considerado Um banco de XP Do que uma farm de XP Eu não expliquei pra vocês isso antes Porque eu esqueci Eu não coloquei no título do vídeo Porque ninguém ia entender Então é o seguinte Você faz essa farm infinita Que não tem que fazer nada Deixa largado E quando você Sei lá tipo Nossa que raiva Minha armadura tá estragando Então eu vou lá Ligo a farm rapidinho Pego a XP e pronto Ou deixa acumulada a XP Que a XP fica acumulada pra sempre Cada voo daqueles Dá uns 40 níveis Então tipo Se pegar sei lá Tem 15 baús ali Dá pra pegar quase 1500 leves Não sei Enfim Eu vou deixar um baúzinho Só encher Porque não vale a pena Ficar esperando E daí eu mostro pra vocês Como que é Porque isso aqui dá muito lag Tá bom Então é isso aí galera Já volto Pronto Passou algumas horinhas E é o seguinte Todas essas fornalhas Que já terminaram Deixar os baús Os soppers E a fornalha em si Aqui ainda tá terminando Algumas Exemplo Aqui falta 3 packs Mais os 5 daqui E mais o da fornalha De qualquer forma É um sistema bem fácil Você coloca um baú só E você vem travando aqui Olha Pronto Tá tudo travado Eu já desliguei Essa farm lá em cima Pra não causar lag também E lembrando que Isso é uma farm de XP? É Mas ela não é tipo Ah eu preciso de 30 XP agora Vou ligar a farm E vou pegar Que nem uma farm de Enderman Isso aqui é uma farm Que você deixa rodando E sempre que você Precisa de XP rápido Você vai lá e pega Ok? Exemplo Eu tô aqui gravando Um vídeo com o Delete E daí eu preciso Do nada De 40 XP Pra arrumar minha Elytra Que tá estragada Tipo muito rápido Eu venho aqui e pego Entendeu? Agora tipo Se for uma coisa Que dá tempo de eu ir lá No The End Ir lá pegar Endermans matar E tal Aí vale mais a pena Ir lá né Tá ligado? Mas aqui é um banco de XP Você tem XP armazenada Tem que falar Que isso aqui dá pra você Fazer cacto infinito Dá pra você fazer Cana de açúcar infinito Dá pra fazer bambu infinito Pra fazer andame e tal Eu vou Eu vou dar uma gerada Em tudo depois Aqui pra ter guardado Estocado Principalmente cana de açúcar E aqui é pra fazer carpete Também Se eu quiser fazer Algum carpete colorido Depois eu posso pegar Aqui também né Enfim Vamos ver como que funciona Ó Eu acho que o legal Seria eu zerar minha XP Né Eu vou dar uma morridinha Pra zerar minha XP Calma aí galera Bom Eu vou deixar todos Os meus itens aqui ó Agora é um trabalho de ninja Eu tenho que atrair a XP Pra cá pra não pegar ela Isso Vem a XP Calma 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 Eu peguei tudo É só eu vir e pegar a XP Lembrando que se você tiver Com o elytra aqui na mão Ou tiver com as coisas Que vai reparar Então vamos ver como que vai ser assim Ó 35 levels da primeira vez Vamos reparar nossos itens Calma Ó Armadura reparou O que tá na mão Eu não sei se vai reparar Repara Repara Reparou tudo já Pronto Acabou E olha Como vocês estão vendo Eu peguei 50 levels de XP E reparei todos os meus itens Com 3 fornalhas Aqui tem 3, 6, 8, 9, 10, 11 Tem 22 fornalhas Então dá pra pegar uma média De 200, 300 Leves Suave Sem fazer nada aqui É só você deixar isso aqui Rodando com o seu mapa E quando você quiser Você vem pegar Vamos pegar um pouquinho mais vai Nesse belo nascer do sol Que eu vim mostrar pra vocês O quanto de XP Eu consegui Com a farm inteira Lembrando que Ela não está na potência máxima Que não encheu todas as fornalhas Porque eu deixei rodando Umas 4 horas só Podia ter rendido mais E que também Ela não é uma farm Que te deixa XP Na hora que você liga Porque ela é um banco de XP Ela guarda XP pra você Ela não é uma farm Que tá gerando XP Toda hora Que nem uma farm normal Ok É uma farm diferenciada Então sem mais delongas Deixa o seu like Seja assistindo até aqui Se inscreve no canal Ou manda o canal pra algum amigo E vamos ver a minha XP 3, 2, 1 E... Mano 102 leves de XP Mano Surreal 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 E eu ia ter um pouco de XP Imagina se eu tivesse 40 Dava pra estar com 120 Talvez Meu Deus É muito bom Mas é isso Espero ter gostado do vídeo Deixa o like É bonito É nóis Valô E tchau 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 Tchau